E a gente começa o programa de hoje falando sobre o calor intenso e a falta de chuva em algumas regiões que tem ocasionado aí redução na produtividade de verduras e legumes. Em compensação a Maru, o preço também está subindo. No horizonte, o tapete verde de hortaliças na propriedade do Seu Eliel encanta os olhos. De perto, verduras sem desenvolvimento completo e queimadas do sol. A estufa salva um pouco. Mas a água está ligada a energia 24 horas para não prejudicar igual no tempo. Porque no céu aberto está difícil produzir. A quantidade de chuva começou a diminuir e o calor a aumentar já em dezembro do ano passado. Desde então, a produção do Seu Eliel caiu muito. A colheita de 4 toneladas por semana hoje é de apenas 400 quilos. Resultado? Preço nas alturas. Uma caixa de alface era vendida na Seasa por uns 12 reais. Agora chega a 25. No mercado, um maço de alface americana, por exemplo, pode ser encontrado a 7 reais. E a qualidade não é a mesma. A energia já quase que dobrou. A água já baixou uns 50%. E a gente está esperando aí uma melhora do tempo, né? Um clima melhor, uma chuva aí que vem em boa hora, na hora certa, porque está complicado. E está tão quente que nessa terça-feira os termômetros registraram 36,2 graus. Desde 1993 não fazia tanto calor assim aqui em Londrina, no meio de janeiro. Só que na terra, a situação é bem pior. A temperatura ultrapassa os 60 graus. No termômetro de um agrônomo que visitou a propriedade também na terça, 65 graus em alguns pontos. Nem a irrigação dá conta de amenizar o problema. O caminhão que normalmente saia lotado de verduras para abastecer o comércio da região anda quase vazio. Se o senhor do tempo puder nos ouvir, manda uma chuva para cá e alivia essa fornalha. É uma previsão de que no início de fevereiro as chuvas se regularizem, que rompa esse bloqueio atmosférico que está impedindo as chuvas regulares chegarem na nossa região e as voltas ao normal. Mas é uma tendência, é uma previsão para a partir de fevereiro. Está aí um setor que sofre bastante com esse calorão, como a gente vê aí nas imagens. A gente viu nesta reportagem, é o setor da hortifriticultura, né Kleber França? Isso mesmo. Ou sofre com o excesso de chuva e também com a falta, o excesso de calor, como a gente viu aí na reportagem. Por conta disso, a produção fica prejudicada e o menor volume de produto no mercado faz o preço aumentar. É a oferta e procura, a lei da oferta e procura, né? É isso mesmo.